Aqui, diferente da live do Yoda, que você paga dízimo, diferente da live do Yet, você investe em tênis. Aqui, amigão, aqui você investe no futuro, amigão. Não subi no pimpimenta. Lá na frente, a longo prazo, você vai colher grandes frutos. Você vai viver grandes coisas, conseguir grandes conquistas. Você não tá pagando pra não ver ad. Você não tá investindo em tênis caro. Aqui, amigão, aqui é o futuro. É o investimento. Aqui você tá pensando no longo prazo. Você tá com a faca e o pomo na mão, meu parceiro. Márcio, 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 Márcio. Fim me falando sério, eu tenho que descobrir que tenho crise de ansiedade. Jogo logo faz um ano e meio. Você acha que o logo tá fazendo isso comigo? Cara, eu não sei, eu não sou psicólogo, não sou... não entendo. O que eu acho? Uma boa alimentação, um bom treino, um bom descanso. Estudar, ler e ser o melhor no que você faz, pode não ser a cura dessa porra. Mas vai te fazer uma pessoa melhor e vai te ajudar a superar isso. E trabalhar, né? Porque ficar sem ganhar dinheiro é foda. Quando eu quis dizer ser o melhor no que você faz, envolve trabalho. Agora, amiguinhos, aula de Chaco com o Deus do boneco. Ah, Le Thiagão. Ah, Le Thiagão. O que é oficial? Meu Deus. Meu Deus! Foda-se. Enquanto meu head resetou, o cara agancou meu bot, né? Véi, aonde você foi? Mano, o vô, ele saiu primeiro da Lady Carri, hein? O cara foi mid, velho. Guys, tô tiltado. Mano, é pior que eu joguei mó mecanicamente ali, mas tipo... Meu top tinha pressão, ele saiu do top e foi mid. Sendo que a gente poderia colapsar na Riven ou ir atrás do Nunu na jungle. O cara foi tipo... Ah, vou ali no mid. Por quê? Sei, vou lá. Quase foi, o cara me deu exalti na hora que eu ia aplicar, velho. O cara tá pingando interrogação, velho. Me fudeu o early game e tá pingando interrogação. Vem na torre! Dá licença, né, amigão? Por favor, Lúcia, me dá essa aqui, cara. Nunca te pedi nada, velho. Bode. Ai, obrigado, Lúcia. Obrigado, velho. Que cara gentil, velho. Gentileza da porra, velho. Isso sim que é gentileza. Que cara legal, velho. Esse cara... Tô devendo uma cerveja pra esse cara. Se eu ver ele na rua, eu vou falar, amigão. Eu já tenho dia de sorte. Lembra aquele jogo lá? Nossa senhora! Eu tô devendo uma rodada pra todo mundo lá, velho. Caralho, foda-se. Tô fidado, vou da IK em todo mundo. Fica de quatro, nós bota cem. Olha só que música bem escrita. Vai, mano. Estuna alguém aí, Super Kleber. Tô fidado, vou da IK em todo mundo. Porra, morri de bobeira, velho. Devia ter chegado com dois pés no peito. Fiquei esperando o cara estunar. Tá pingando o quê, seu filha da... Faz a boa pra nós aí. Você é bom, mas não tem nada, né, amigão? Lúcia? Amigo? Amigão? Amigo? Amigão? Amigo? 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 Tchau. Tchau. Oh, valeu, Kaiçã. Quase que ela tomou fear. Mano, vocês botam fé que eu não dei a cara no Lúcia, velho. Faltou Higinitos. A porra A Zaya tá jogando bem, guys Ela tinha cronômetro Mano, como será que tá o mental da Zaya, velho? Já deve ter igual o do Ranger, né? Inabalável A porra A cara tem uma GA, velho Deu mole é vapo Teu suco é vale, porra Pelo amor de Deus, tocando uma música de Minecraft Até parece que eu vou perder A mais braba que tem O título desse vídeo vai ser Cai com o melhor suporte do Brasil E carreguei Demos aula Caiu com grátis? Não, o Jockster O Jockster ainda tá jogando o CBLOL Aposentou, virou streamer O Jony explodiu Deu CC ali Sabe tudo GG é fácil Tentei entregar o early pra dar chance Mas não deu, né, rapaziada XD O cara mandou um XD Jagou o Jiff, eu vou mandar Olha aí, o time que tem o melhor suporte ganha Vocês viram o galho? Tava em todas as plays Tava andando no mapa Guardando Tirando visão E a cena A cena tava morrendo igual um pão pra mim É a famosa Diferença de sup E como? Mais crise aqui, ó Chama, chama, chama Tô até no banheiro Dá aquela aliviada Pra ver